Meus amigos, meus companheiros de todo o Brasil, através dos microfones da Rádio Capital está começando mais um programa Oswaldo Betiu. O programa de hoje vai até a meia-noite, com música sertaneja. E quem chega para cantar no programa é o Carlão Viola, em carreira solo. Ele canta a música Velha Porteira. Ao passar pela velha porteira Senti minha terra bem perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo o meu querido povo Que um dia deixei De surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase tudo ali se mudaram A velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci E você E você Minha velha Que os ruídos No solo caído Também encontrei Já não ouço As suas batidas Seus tristes regidos Lembrança me traz Porteira Porteira Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância Que não volta mais Perto do fim da noite Ao me despertar Parece que ouvi um estouro de boiada Quis sentar na cama Pra me levantar Sentindo o coração bater em disparada Meus companheiros, meus amigos Se inscreva no meu canal Dê um like E compartilhe este vídeo Com seus amigos Comentem se vocês gostaram desse vídeo Comentem se vocês gostaram desse vídeo ative o sininho para vocês receberem todas as notificações toda vez que eu apostar um vídeo no canal um abraço a todo e até o próximo vídeo